Bora limpar a praia, galera! Me dei bem, achei uma moeda de R$1,00, aqui perdido. Me roubou a moeda, como foi? Hoje eu estou aqui na Escola dos Oceanos com a Parley, a gente preparou uma experiência muito legal para as crianças, com aula de Biologia, aula com os Bombeiros Salva-Vidas, aula de Surf e para fechar, um mutirão de limpeza irado aqui na Praia do Arpador. Então fica aí que eu vou mostrar como é que vai ser. Achei aqui, ó, sachê de ketchup, muito copinho descartável aqui na praia, mais embalagem de comida, garrafa pet, arrumamos uma super garra, aí ó, mais uma garrafa pet, mais um copinho descartável, um copinho de cinema, pisopor. Olha como que a galera deixa a pedra do arpador, lotada de lixo. Aí quanta coisa a galera já achou aqui, ó, muita embalagem, papelão. Os oceanos cobram 70% do nosso planeta, então é um lugar muito grande, então pra gente conseguir preservar esse espaço, a gente precisa se unir. Nós somos responsáveis pelo nosso meio ambiente, e se nós não tivermos essa consciência, não vamos ter meio ambiente mais pra nada. E nos mostramos!